Olá, gente, boa tarde, bem-vindo a mais um episódio do My Way, do Webinar Session, do programa da EFIGI. Hoje, gente, eu tenho a presença ilustre aqui de uma mulher que eu admiro muito e que é incrível, eu não tenho palavras para falar sobre ela, é a Sarah O'Sullivan. Ela trabalha numa agência do governo irlandês, no Education Ireland. Ela é formada em Ciências Sociais pela Cork Institutional Technology e ela tem um mestrado em Jornalismo pela Universidade Nacional da Irlanda, em Galway. Bem-vinda, Sarah, é muito bom ter você aqui hoje para contar desse país maravilhoso que é a Irlanda. Muito obrigada, Diego, é um grande prazer estar aqui presente com vocês. Muito obrigado, Sarah, se você quiser pode começar a falar desse país, todos estamos aqui escutando. Tá bom, beleza. Obrigada, Diego. Olá a todo mundo, sou Sarah O'Sullivan, irlandesa com coração brasileira. Eu moro no Brasil, faz muitos anos, ainda falo com bastante sotaque e alguns erros no meu português também, mas espero que dá para me entender. Como o Diego falou, eu tenho muita coisa para falar com vocês, então eu vou passar logo porque... Ih, será que ele não quer mudar? Só um momento. Agora sim, ok. Gente, você vai estudar no exterior, vai estudar na Irlanda, vai ter que falar inglês, todo mundo sabe isso. Eu vou conversar com vocês em português, mas eu coloquei os slides em inglês para vocês. É sempre bom, a gente acostuma lendo em inglês e assistindo Netflix em inglês, nossas séries em inglês, esse tipo de coisa, para sempre melhorar nossa compreensão e nossa capacidade de entender a língua. mudando vidas através da educação. Essa ideia de mudar a vida através da educação é uma coisa muito verdade pela história aqui na Irlanda. Eu estou temporariamente aqui na Irlanda por coisa de crise e tal, estou perto de família. Mas eu tenho 43 anos da vida. Na minha infância, esse país, Irlanda, era um país muito pobre, tinha muito pouca oportunidade, que todos os jovens aqui na Irlanda tinham que sair do país, não tinham oportunidade, não tinham emprego aqui. Quando os irlandeses saíram da Irlanda e foram para Nova York e foram para outras cidades dos Estados Unidos, para Canadá, para Nova Zilândia, Austrália e tal, eles aceitaram qualquer salário, qualquer miséria, porque eles não tinham qualificação. Mas nosso governo, assim, durante a década de 60, começou a investir muito, muito, muito na educação. E depois de poucos anos, a Irlanda tem um dos melhores sistemas educacionais do mundo. Agora, ao invés de mandar jovens para o mundo inteiro, a gente está recebendo muitos jovens internacionais aqui nessa ilha, aqui na Irlanda. Como eu sou irlandesa e eu gosto muito de falar, 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 eu nem passei o primeiro slide e já estou contando os jovens para vocês. Deixa eu passar aqui, só para falar um pouco sobre mim mesmo. Eu represento mais de 30 instituições de ensino superior da Irlanda. Que nós temos, na Irlanda, nós temos universidades, temos institutos de tecnologia e temos faculdades públicas e faculdades privadas. Eu gosto de falar também, tipo, meu background. Eu estudei, eu fiz applied social studies, ciências sociais. Eu não sei quantos anos vocês têm hoje em dia. Eu sei que minha filha, ela tem 14 anos e ela está, mãe, não sei o que eu vou querer ser quando eu cresço. Quando eu tinha 14 anos, eu não tinha ideia. Quando eu tinha 16 anos, eu não tinha ideia. Eu estava muito perdida. Inicialmente, quando eu terminei ensino médio ou secondary school aqui na Irlanda, eu escolhi ciência. Por que eu escolhi ciência? Eu tenho oito irmãos e dois deles tinham estudado ciência. Então, eu pensei, como eu não tinha a mínima ideia do que eu quis ser na vida de adulto? Eu falei, então, dois irmãos têm feito ciência e eu vou fazer. Aí eu entrei na faculdade fazendo ciência. Eu não gostei de jeito algum. Não é minha área. Eu sou muito mais das humanas do que ciências exatas. Aí eu saí e eu apliquei de novo, olhando pelo... Eu olhei de um jeito diferente. Eu falei, como são as matérias que eu gosto? Sempre gostei muito de psicologia, de política, de comunicação, de dinâmica de grupo. Então, eu achei um curso que tinha todas essas áreas. Entendeu? Eu falo isso porque, às vezes, a gente fica focado. A gente pensa em emprego no futuro. Eu acho que é muito mais... Que vale muito mais a pena escolher matérias que vocês gostem. Vai aprimorar seu conhecimento nessas áreas. Assim, os empregos vão aparecendo. Os empregos, a gente nem sabe como vai ser o mundo do que cinco anos e tal. Então, é sempre bom escolher a coisa que você mais gosta. Quando eu entrei na faculdade pela segunda vez, fazendo essas matérias que eu amei, era um grande prazer estudar. Era completamente diferente do que quando eu estava estudando ciência e não tinha nada a ver comigo. Enfim, só essa dica que eu acho muito importante. Quando você está fazendo consultoria, escolhendo curso, pense muito bem qual tipo de matéria que vocês realmente gostem. Vamos indo. A Irlanda, como eu toquei um pouco, era um país muito pobre. Hoje em dia, a gente não para de ganhar prêmios agora, porque acho que até vou passar para a próxima. Não, eu vou voltar. Desculpa. Nós temos outro slide com esses prêmios, com alguns dos ranqueamentos. Vocês que estão em casa, que estão pensando em fazer intercâmbio no exterior, qualquer coisa, essa viagem educacional vai mudar a sua vida. A vida, a realidade do meu país mudou completamente quando o nosso governo investiu em educação. Eu sei que no Brasil, esse investimento em educação, essa transformação que pode acontecer através da educação, vai demorar bastante. Pelo jeito que o sistema está nesse momento. Então, essa escolha de estudar fora do país, você vai avançar em muitas formas, muitos jeitos. Como o ser humano, quando a gente sai da nossa zona de conforto, a gente muda, a gente cresce, a gente descobre coisas sobre nossas capacidades, coisas que a gente nem sabia antes. Então, parabéns por estar aqui nesse momento pensando em estudar no exterior. Vamos indo. Uma outra coisa que é super importante, essa transformação que a gente fez em educação, a gente, somos um país de 5 milhões de pessoas, então era mais fácil para a gente fazer essa transformação. A gente mudou várias vezes nossos currículos e a gente descobriu para aprender uma coisa, para realmente assimilar uma coisa, é muito melhor fazendo do que ouvindo, sentado, bando na cadeira, assistindo, pessoa falando e tal. É muito mais interessante o active learning, educação participativa, não sei se essa palavra está certa, mas eu espero que vocês me entendam. Então, eu falo isso porque estudando na Irlanda, você vai ter sala de aula pequena, grupos pequenos, você vai ter muito acesso aos professores e também você vai ter a oportunidade de fazer estágio. As empresas, as grandes empresas internacionais, elas sempre têm muitos rankings, falam sobre a impregabilidade dos nossos graduados e a capacidade. Essas grandes empresas, elas têm base de inovação na Irlanda, base de inovação europeia na Irlanda. Quando você pensa na área de TI, quando você pensa nas mídias sociais, plataformas que a gente usa dia a dia, Facebook, Google, LinkedIn, PayPal, Airbnb, todos eles, eles têm sua base de inovação europeia na Irlanda. Porque o graduado de uma faculdade da Irlanda, ele tem, ele sabe pensar, ele sabe criar, ele sabe inovar. Porque o brasileiro tem muito essas capacidades também, quando a gente recebeu muitos alunos brasileiros diante do programa Ciências Sem Fronteiras e quando a gente colocou, que era o programa do governo brasileiro, quando a gente colocou os brasileiros dentro dos estágios, as empresas ficam enlouquecidas. Porque o brasileiro em si é muito, é um ser humano muito flexível, inovador, criativo, esse tipo de ser humano dá muito bem aqui. Eu vou pulando, porque senão o Diego vai achar que eu nunca vou acabar. Então, gente, eu sempre vou voltar a essa coisa de transformação de sociedade, porque, por exemplo, eu sou, da minha família, eu sou a primeira geração que entrou em faculdade. E muitos dos meus amigos é assim também, porque antigamente, na Irlanda, a universidade era vista como coisa de rico só. Não era coisa de povo, não era coisa de todo mundo. Na década de 60, o governo abriu uma coisa chamada Regional Technical Colleges, que hoje em dia são chamadas de Institutos de Tecnologia. Nessas faculdades, a pessoa podia fazer um curso de dois anos e sair com uma qualificação equivalente a um tecnólogo, que a gente tem no Brasil. Ou ele poderia ficar mais um ano e fazer um ordinary degree. Ou ele poderia fazer quarto ano e sair com graduação, igual uma graduação da universidade. Era um jeito de governo chamar todo mundo dentro da universidade, que era uma coisa paga na época. Em 1996, o governo anunciou que todo mundo, todo irlandês tinha acesso gratuito à educação superior, ensino superior. Hoje em dia, quase todos os nossos jovens têm feito ensino médio. E mais de 50% da nossa população, entre 25 anos e 34 anos, tem pelo menos uma graduação. Quero dizer, nós temos uma população super qualificada. Eu falei bem no início, quando as irlandesas foram para os Estados Unidos, aceitaram qualquer tipo de miséria de salário. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente exige salários altíssimos. Nós temos o segundo salário mínimo mais alto da Europa. O único outro país que ganha mais que a gente é Luxembourg. Entendeu? E a Irlanda é bem mais bacana do que é Luxembourg. Não sei se alguém tem família em Luxembourg. A gente, a gente, nossos professores ganham super bem. Nossa jornada escolar está bem mais longa do que em muitos outros países. Por isso que a gente tem essa população, hoje em dia, super qualificada. Opa! Ok. Ah, eu mencionei esses rankings. Nos últimos cinco anos, a Irlanda, um país pequenininho, somos a economia crescendo mais rápido da Europa inteira. Somos o décimo segundo país mais seguro do mundo. Podem falar com seus pais sobre isso. Eu estou criando minha filha no Rio de Janeiro. Então, eu sei muito bem, eu sei de muito perto as preocupações que os pais têm no Brasil. As coisas, infelizmente, que acontecem na sociedade brasileira. Aqui na Irlanda, a gente não tem isso. A gente não tem isso. Até a própria polícia não tem arma, entendeu? Então, não tem assalto de mal armado, não é pera perdida. Essas coisas não existem aqui. Claro, quem vai estudar aqui na Irlanda, está voltando para casa na madrugada, você pega um táxi. Porque em nenhum país do mundo você deveria andar sozinho ou andar na madrugada, sim. Mas a gente não tem muito problema com segurança. Em termos de prosperidade, esse arranqueamento, eles olham acesso à educação, saúde, saneamento básico e os salários. E a gente está no décimo segundo do mundo. Trinta anos atrás, não era assim. Mas agora, hoje em dia, é assim. Somos o décimo país mais inovador da Europa. A gente quer, nossa meta agora, a gente quer atendia número um. A gente, até jovem internacional, aluno internacional que tem uma ideia, uma solução, tecnologia, um aplicativo. Vem estudar com a gente. Tem muito apoio do governo e das universidades para botar uma empresa em pé, para botar sua ideia em pé. Então, esse apoio tudo está aqui. A gente quer esse perfil de aluno que quer fazer uma coisa diferente, quer uma coisa, tipo, menos tradicional, uma certa forma e tal. Então, é interessante, nossas universidades, no mundo inteiro, tem quase 28 mil universidades. 28 mil. Todas as universidades na Irlanda estão no primeiro 4% do mundo. Imagina isso, assim, um país tão pequeno. Então, a gente, eu tenho muita orgulha, a gente tem muita orgulha dessa avanço que a gente vê na nossa sociedade. Então, por que escolher a Irlanda? Eu sei que aluno brasileiro, normalmente, quando ele pensa em estudar no exterior, ele pensa nos Estados Unidos ou ele pensa na Inglaterra. Talvez ele pense na Canadá. Tudo bem. Cada ser humano tem um perfil para um lugar e pode escolher o que você quiser. Mas, nossos cursos, eu vou falar de custo-benefício, nossos cursos são mais, eu não vou falar barato porque eu não gosto dessa palavra quando eu estou falando uma coisa que tem qualidade, que tem excelência. Mas, nossos preços são mais em conta do que muitas faculdades particulares em São Paulo, entendeu? Então, é bem, bem, o custo bem mais baixo do que Estados Unidos e outros destinos. E aí, vamos falar de benefício, tipo, quase todas as áreas industriais, a gente tem a área de TI, a gente tem todas as melhores e maiores empresas de TI, tem sua base na Irlanda. Área de tecnologia, biotecnologia, área financeira, área farmacêutica. Todas essas áreas, a gente tem muitas empresas internacionais aqui com sua base de inovação, geralmente. Nossa metodologia, já falei, mas nossa metodologia de ensino é muito prático. É diferente do que a jornada universitária no Brasil. No Brasil, pelo que eu entendo, é muito cargo horário. É muito, tipo, quanto tempo você está na cadeira com o professor falando e você observando o que ele está falando. Na Irlanda, você vai ter poucas horas na sala de aula. Não vai ter tantas aulas assim, mas você vai ter que fazer muita coisa fora da sala de aula. Você vai ter uma lista de leitura, coisa que você tem que ler, você tem que preparar para a próxima aula, você tem que fazer trabalho em grupos. Você que está responsável pela sua aprendizagem. O professor não vai correr atrás de você. Você que tem que ter responsabilidade e aproveitar essa oportunidade. Mas muito, muita coisa vai ser feita em grupos pequenos. E muitas coisas vão ser feitas também em grupos interdisciplinares. Entendeu? Então, é aluno de edilície civil, ele vai trabalhar com os alunos da arquitetura. Desculpa, e assim vai. O que mais, o que mais? Olha, enquanto vocês estão estudando na Irlanda, escolhendo a Irlanda para estudar, a gente dá direito a trabalhar part-time. A gente sabe, a gente entende que investimento para estudar no exterior não é pouca coisa. É um investimento que a sua família está fazendo, ou você está fazendo. A gente entende que os alunos querem um dinheirinho na bolsa para viajar no final de semana, sei lá o que. Mas a gente dá permissão para os nossos alunos de trabalhar, não só por isso. A gente sabe que, a gente quer que os alunos assimilem na sociedade daqui. Então, trabalhando no final de semana, trabalhando a partir da tarde, é uma oportunidade de fazer outras amizades, outros contatos, de fazer parte da comunidade onde você está morando, onde você está estudando. Essa assimilação cultural é muito importante para a gente e ajuda muito. E também, quando você termina o seu curso, você tem vontade de ficar na Irlanda, e eu sei que vai ter muita vontade de ficar aqui no país, você vai ganhar mais um ano de visto. Nesse ano, você pode trabalhar full-time. Mais um ano para procurar trabalho na sua área. Por quê? Todas as empresas internacionais que a gente tem aqui, e irlandeses também, claro, a gente tem muito, muito, muito falta de mão de obra qualificada, porque essas empresas estão crescendo, 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 e muito. Então, a gente tem muito falta de mão de obra qualificada. em todas as áreas de engenharia, mecânica, eletrônica, civil, em arquitetura, área farmacêutica, área de biotecnologia, enfermagem, contabilidade. São muitas áreas que a gente tem falta de mão de obra qualificada. Tem uma lista do governo, identificando essas áreas que eu vou passar para o Diego, depois ele pode passar para vocês, para vocês verem, ah, bom, assim, pode ser uma coisa interessante, porque pode ser que tenha um bom emprego depois. Muitos dos nossos alunos, por fato de fazer estágio, eles saem do curso já com emprego esperando eles, ou esperando eles termina o curso. A gente, na Irlanda, pode ser, por ser um país pequeno, a gente consegue um casamento muito firme entre as faculdades e a indústria. Então, eu vejo no Brasil, às vezes, que tem um parque tecnológico dentro do campus universitário, mas não tem ligação de pesquisa entre empresa e faculdade, não tem muito troco de informação entre eles. Na Irlanda, é completamente diferente. As empresas querendo fazer pesquisa, eles recebem apoio do governo, apoio financeiro do governo, e eles colocam eles em contato com a faculdade para realizar pesquisa que vale para a sociedade, que está precisada na sociedade. Também, a gente, nas universidades, a gente sempre faz reuniões com a indústria no local, perguntando o que está faltando, o que vocês querem nos graduados do ano que vem, nos próximos anos, eles, olha, a gente quer, se os graduados têm mais capacidade em fintech, beleza, a gente vai inserir isso no curso. Então, por causa desse casamento, as empresas recebem exatamente o tipo, o perfil de jovem que eles querem. Aí, todo mundo ganha, assim. Então, a gente tem muito orgulho desse sistema que a gente desenvolveu. Vamos indo. Só para explicar brevemente sobre como o nosso sistema compara com o sistema do Brasil. Essa rodinha, lá do direito, colorida, é o nosso framework of qualifications, as qualificações de 1 a 10. A gente desenvolveu isso para todo mundo ter certeza qual tipo de curso que está fazendo, qual valência vai ter curso. Então, para entrar em faculdade na Irlanda, você tem que ter nível 5. Nível 5, onde aquele azul está terminando, onde está começando aquela laranja e vermelho. Nível 5. O ensino médio do Brasil está considerado entre o nível 4 e nível 5. Tem algumas faculdades que aceitam como nível 5, tem outras que exigem. Exige ou uma pessoa que está indo para a escola IB pode entrar sem fazer mais nada. Quem está fazendo diploma dos Estados Unidos junto com o SAT, o SAT pode entrar sem fazer Foundation Year. Mas também, quem só tem ensino médio e não tem essas outras qualificações, a maioria das nossas faculdades vai exigir uma coisa chamada Foundation Year. Eu vou explicar um pouco mais sobre essa Foundation Year daqui a pouco, mas uma coisa super interessante, é mais um ano de estudo, mas é um programa super interessante, uma grande base, uma grande preparação para começar a estudar dentro do nosso sistema, que é diferente. Lembra que eu expliquei que o aluno, ele tem muita responsabilidade pela aprendizagem dele. Então, é bom esse curso de preparatório. O título de tecnólogo do Brasil é equivalente à nossa Higher Certificate, o nível 6, que está oferecido nos institutos de tecnologia. O nível 7, Ordinary Degree, e o nível 8, Bachelor Degree. O nível 8 no Instituto de Tecnologia é equivalente, ou da Universidade é equivalente, ou das Faculdades Particulares e Privadas. A única vontade, não vou falar a única vontade, mentira, uma vontade é que nos institutos de tecnologia, deixa eu só beber ela, uma das vontades que os preços nos institutos de tecnologia podem ser um pouco mais em conta, por enquanto, do que as universidades. Então, se a questão financeira é um desafio para vocês, pode ser, pode escolher um curso no Instituto de Tecnologia que tem prevalência exatamente igual no mesmo curso, no mesmo título de curso na universidade. E você tem que ter nível 8 para seguir para o mestrado, que é nível 9. Se isso não ficou claro, a gente pode explicar depois, o Diego já entende tudo, ele pode explicar com mais calma para vocês também. O que escolher? Como eu falei, ninguém sabe. Se você já sabe o que você quer fazer, parabéns, 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 porque é difícil saber, é difícil saber como a gente vai ser como ser humano daqui a pouco. Então, eu sempre acho que é bom escolher uma coisa, as materiais que a gente mais gosta. Quando a gente estuda uma coisa que a gente gosta, a gente vai ter notas melhores, porque a gente tem interesse, a gente não está estudando uma matéria que a gente não gosta. Enfim, por que eu falo isso? Por quê? Vamos supor, você é um aluno que gosta muito de ciências, mas você não sabe, vai escolher biologia, biotecnologia, química, tem muita ideia. Você pode fazer na Irlanda um curso de ciência geral. Quando você entra no primeiro ano, você vai ter um cardápio, grande, grande cardápio, e você tem que escolher, você tem que encher, acho que 60 créditos no primeiro ano. Tem alguns materiais que tem cinco créditos, outros que tem dez. E você simplesmente vai construir o que você quer estudar. Isso é muito interessante. Segundo ano, você vai diminuir um pouco. Quando você chega no quarto ano, você já tem graduação que você criou, que você desenhou. E a mesma coisa em engenharia, e a mesma coisa em artes liberais, a área de humanas. Entendeu? Então, eu acho isso uma coisa super, super interessante, quando a gente não tem muito ideia. A gente sabe que a gente gosta, a gente sabe que a gente não gosta. Mas a gente não tem, não sei se fala isso em português, a bola de cristal, para saber o que a gente vai querer ser quando a gente cresce. É difícil. É difícil. Então, eu acho isso muito, muito interessante. Quando está olhando os cursos oferecidos pelas faculdades, está olhando um curso em uma cidade, outro curso em outra cidade, senta, estuda, usa esse tempo agora de quarentena para estudar muito bem sobre os cursos, sobre as faculdades, sobre as cidades, onde estão essas faculdades. Será que tem impacto tecnológico na sua área, perto da faculdade? Será que essa faculdade tem ligação com a indústria? Será que eles vão abrir a estágio para você? Essas são as perguntas que vocês devem perguntar. Pensando em emprego depois, pode perguntar, o coordenador do curso, onde são os graduados de dois anos atrás? Onde são os graduados do ano passado? Eles estão trabalhando onde? Assim, você vai ter a melhor ideia qual tipo de emprego será disponível para você, qual nível de salário você pode esperar esse tipo de coisa. Enfim. E veja muito bem os módulos, mais detalhe possível como está dentro dos módulos, porque isso que eu fiz quando eu escolhi Ciências Sociais, eu não sabia o nome de Ciências Sociais, mas quando eu olhei, eu falei, nossa, tem psicologia, tem economia, tem política, tem tudo que eu gosto aqui, então, essa coisa que eu vou fazer. eu pensei em emprego e pensei em matérias que eu gosto e minha vida me levou em não sei quantas áreas, várias, várias áreas, porque eu escolhi um curso com grande leque, grande variedade, entendeu? Então, essa é a minha experiência que eu acho bem interessante. Enfim. Como eu falei, alguns vão ter que fazer Foundation Program antes de começar o curso de graduação. Esse Foundation Program é uma preparação acadêmica para a faculdade, vai ter aula de inglês, vai ter aula de matemática, vai fazer muito experiência, tipo, pensamento crítico não é uma coisa que pode ensinar, mas é uma coisa que pode aprender através de atividades, através de temas colocados. é uma coisa muito, muito interessante esse curso. O jeito de apresentar trabalhos acadêmicos na Irlanda é um pouco diferente do jeito que vocês apresentam no Brasil. É um pouco diferente, mas é bom preparar. Quando a gente recebeu os alunos de Ciências Sem Fronteiras, alguns deles fizem um breve curso de Foundation antes de entrar na faculdade. eles falaram que era muito, muito bom ter essa preparação, porque quando você começa a faculdade em sim, você vai ter que trabalhar bastante. Vai ter lista de leitura que você tem que fazer antes de entrar na aula. Então, vai estudar na Irlanda, vai estudar mesmo. eles chamam os irlandeses brasileiros da Europa, porque quando a gente está trabalhando, a gente trabalha duro, somos trabalhadores de coração e de história e tal. Quando a gente está estudando, a gente faz nossos estudos, somos altamente qualificados por causa disso. Mas também, quando a gente está brincando, a gente ama nossa vida social. E a vida social na universidade é super importante, é super bem apoiada, porque a gente entende que seres humanos felizes têm mais sucesso na vida. Quem tem muitos amigos, que tem muita experiência em grupos diferentes, é esse tipo de capacidade que as empresas estão procurando hoje em dia. A pessoa que sabe trabalhar em grupo, a pessoa que sabe resolver problemas, que mostra liderança. Então, a gente faz muita coisa social, divertido, mas tudo isso você está aprendendo muita coisa que vai ajudar você no seu futuro. Então, como eu tinha falado, depois do Foundation Year, pode fazer Ordinary Degree, que é nível 7, 3 anos, mais um Honor's Degree, que é nível 8, e se quiser fazer mestrado, é mais humano normalmente. Ou você faz um Ordinary Degree de 3 anos e depois um mestrado de 2 anos. Como nas faculdades a gente tem muita experiência de receber alunos internacionais por muitos anos, até na década 70, 80, enquanto muito irlandês não estava indo para a faculdade, muitos alunos internacionais estavam, entendeu? Então, as faculdades têm experiência, décadas de experiência de receber alunos internacionais. tem muito, muito, muito apoio disponível. Antes de chegar na Irlanda, quando se chegar, normalmente, a maioria vai buscar você no aeroporto. Tem um grande processo de apresentar a campus para vocês, colocar tipo um buddy, um amigo que está no segundo ano, no terceiro ano, para ajudar, para mostrar para você as coisas, não só as coisas formais da campus, mas também as coisas bacanas, tem sempre mais baratinho ali, essas dicas que são super importantes também. Ouvindo o meu português, dá para perceber que eu não estudei muito quando eu cheguei no Brasil no início. Eu aprendi vivendo. Uma experiência que eu quero compartilhar com vocês, quando eu cheguei no Brasil, falando muito português, até eu podia seguir a conversa, eu entendia um pouco, mas às vezes a pessoa falou, usou, tinha sotaque que eu não entendi, ou usou numa frase, usou uma palavra que eu não conhecia. E eles, estão me entendendo? Eu, sim, sim, eu não estava entendendo, mas eu tinha vergonha de falar, que não tem, não tem lógico, não tem lógico, porque assim, você não aprende, você fica perdida. Então, eu falo isso porque se vocês escolhem, independente de onde vocês escolhem para estudar, quando você chega lá, num outro país, outro clima, coisas diferentes, sotaques diferentes, vai ser difícil no início, vai demorar um pouquinho para acostumar com sotaque, mas é difícil para brasileiro que chega, é difícil para chinês que chega, é difícil para todo mundo que chega, até para americano que chega, para italiano que chega, então, eu falo isso, pede ajuda, pede ajuda, tem muito apoio disponível para vocês, para vocês, porque você tem que entender as aulas. Tem muita outra coisa, tem uma coisa que eu falei para vocês, que vida social é super importante na Irlanda, no início do semestre acadêmico vai ter uma, tipo uma feira de clubs e societies, você vai ver club de yoga, outro de poker, outro de kite surfing, outro de Harry Potter, outro de, sei lá, qualquer coisa, não tem nada a ver com vida acadêmica, nada, 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 é tudo a ver com a vida social, entendeu? Você vai ensinar seu nome, tudo que você quer fazer durante o ano. E esses alunos que estão organizando esses clubes e sociedades, com a lista das pessoas, assinaturas, eles vão para a reitoria, reitor vai dar dinheiro para eles fazerem atividades durante o ano. Vamos supor, você se no clube de surf, nós temos ondas maravilhosas aqui na Irlanda, vai ter passeio no final de semana, tudo assim, o ônibus pronto para levar vocês para lá, outro lado do país, às vezes você paga um euro, cinco euros, porque reitor já paga, já paga, entendeu? Então, tudo isso ajuda vocês a ser ser humanos mais felizes e ser alunos com mais sucesso. A gente entende muito bem isso. Enfim, vamos indo. Bom, eu vou falar que quando eu estudei na faculdade na década de 90, toda essa infraestrutura que tem hoje em dia, tem piscina a tamanho olímpico, tem toda infraestrutura esportiva, inclusive, quase tudo nas faculdades tem bolsa para atletas, então, se tem algum dom, vamos ver se não tem bolsa para você. Mas a gente, toda faculdade tem vários restaurantes, tem banco, tem enfermeira, médico, tem correios, tem lavanderia, tem academia gratuita para os alunos internacionais, tem pub, tem teatro, é bem interessante hoje em dia o tipo de infraestrutura que nós temos nas faculdades. Uma dica, chegando na Irlanda, antes de sair do Brasil, a gente pensa, eu vou para a Irlanda aclimatar um pouco mais frio ali, aí eu vou comprar roupas de frio aqui no Brasil. Bom, pode se quiser, mas a gente tem as lojas de roupas, as lojas de moda, as roupas são baratas aqui e são de boa qualidade, boa qualidade. Então, não precisa pensar em encher sua mala assim, comprando coisas no Brasil. Pode, claro, se quiser. Mas uma dica, chegando na Irlanda, por favor, compre uma bicicleta, uma bicicleta, pode ser segunda mão, você pode comprar para 40 euros, 50 euros, você vai andar em todo lugar de bicicleta, sem pagar nada de ônibus e tal. Nossas cidades são pequenas, normalmente, as faculdades ficam pertinho da cidade, de um, dois quilômetros, três quilômetros, aí se faça, você entra na cidade em dez minutos, quinze minutos, federando. É bem fácil, a vida universitária é bem fácil aqui, não tem problemas de segurança, não tem muito, que nem São Paulo, muito subida e descida de bicicleta, é bem, é bem tranquilo aqui. A maioria das nossas faculdades também tem acomodação dentro do campus, a gente sempre indica acomodação dentro do campus ou numa casa da família para alunos internacionais do primeiro ano, entendeu? Porque você vai mudando o país, já tem muita informação nova entrando no seu cérebro, então, facilita a sua vida, faz uma coisa mais fácil, mais simples, mais, como se fala, mais prática para você. No segundo ano, nos anos seguintes, você vai ter seu grupo de amigos, pode ser que quer alugar um apartamento, uma casa, na cidade, ou para ter universidade com um grupo de amigos, faz isso depois, mas no primeiro ano, vem, fica dentro da faculdade ou numa casa da família. Os preços, como eu falei, os preços, você vai ver que são mais em conta do que uma faculdade particular em São Paulo, dependendo da faculdade que se escolhe e dependendo também, normalmente, da quantidade de equipamento e laboratório que está precisado nesse curso, entendeu? Algumas das nossas faculdades, desculpa, tem bolsa, só por ser brasileiro, você ganha bolsa, automático, automático, porque eles oferecem essa bolsa para países em desenvolvimento, desculpa, sendo brasileiro, você vai ganhar automaticamente essa bolsa, tem bolsa para nível de inglês que você fala, que você consegue no teste de proficiência, tem bolsa para mérito acadêmico, então, por favor, se ainda está no nono ano, tem 14 anos, 15 anos, você tem tempo agora de melhorar suas notas, faz tudo o esforço possível para melhorar suas notas, porque essas notas altas vão valer em bolsa e oportunidades para você, quem fez iniciação científica, ganhou medalha o IMEP, está fazendo o programa EPIC, essas são coisas que são super importantes também para criar seu perfil, para as faculdades, quando tem bolsa, quando eles estão escolhendo quem, se não for uma coisa automática, é sempre bom ter um bom perfil, para eles saber qual tipo de aluno você é, você já mostrou que está, eu sei que nessa série de My Way tem muito conteúdo que vocês podem botar no seu portfólio digital, e todas essas coisas, as faculdades vão olhar isso e vão entender se você é um aluno que merece essa bolsa, que merece essa vaga, entendeu? Então, tudo isso vale muito. Eu não sei o nível de inglês de vocês, mas uma coisa que eu percebo com muitas pessoas aprendendo inglês no Brasil, é que às vezes as materiais e táticas são muito chatas, os textos não são muito legais, tem que estudar porque faz parte do seu processo, mas como eu falei, lembra que eu falei assim, pessoas felizes aprendem melhor, então, escolhe matérias que vocês gostem, faça aula, faça todo o dever e tal, mas também as suas séries de Netflix, bota no inglês, tira a legenda, vê se você está entendendo, porque quando a gente ouvir uma língua, cria sinapses no nosso cérebro que ajudam a nossa assimilação de uma língua. Também, pega o material se gosta de Harry Potter, tenta pegar um livro de Harry Potter em inglês e ler em voz alta o inglês. Tudo isso, às vezes a gente tem nota boa em inglês, mas a gente tem muita vergonha de saltar a nossa língua. Eu tenho muito erros em português, mas eu não tenho vergonha nenhum, porque eu tenho muito para falar. Mas essas dicas ajudam muito, realmente. Eu vou pegar mais uma água, desculpa. Qualquer comentário, tem um pouco o que eu digo, eu acho que estou quase chegando no final. Imigração. O brasileiro não precisa de vista para ir para a Irlanda. Automaticamente, quando você chega no aeroporto, você ganha três meses de estar de ir no país, 90 dias. mas quem pretende ficar mais de três meses tem que cadastrar com a imigração. Não é visto permissão de imigração. É obrigatório, não tem escolha, você tem que fazer isso. E tem 90 dias para fazer isso. Quando você vai para a imigração, você tem que mostrar para eles que tem acesso a 3 mil euros, o equivalente em reais. Então, precisa mostrar uma estrada bancária ou da Irlanda ou do Brasil mostrando esse valor. Por que você precisa desse valor? Porque nosso governo quer saber que cada estrangeiro que entra no país, que pretende ficar mais para estudar, tem condições de pagar seu aluguel. Simplesmente assim. A gente calcula 3 mil, então, os primeiros cinco, seis meses, ele vai estar bem. ele vai estar bem. Claro, mais rápido possível você faz essa coisa de imigração, cadastrar com imigração, porque sem fazer isso você não vai ter licença para trabalhar. Então, tanto antes possível fazer essa parte burocrática e quando você cadastra com imigração, depois você vai pedir o PPS, PPS, que é o equivalente ao CPF no Brasil. Voltando à imigração, você vai ter que mostrar os três mil euros, vai ter que mostrar a carta da escola ou a carta da faculdade, provando que você realmente está cursando lá, está matriculado e tal. Claro que tem que ter passaporte, também tem que ter saúde, seguro de saúde. A gente quer saber se alguma coisa infeliz acontece com você, se fica mal, se fica doente, uma coisa uma coisa que vai ter acesso ao hospital e tal, vai ter uma aposta de seguro que vai abrir acesso para vocês no sistema. E também, você vai pagar cada vez que renove sua identidade estudantil, você vai pagar 300 euros. Ok? Uma coisa importante para destacar, quem vai morar no capital, cidade de Dublin, você tem que fazer, você tem que marcar sua, você tem que marcar o horário com imigração. Como a gente tem tantos jovens, não só alunos, mas também trabalhadores, entrando no país, eles estavam tendo muita fila no capital, pessoas ficando muitas horas em fila, estava chovendo às vezes, então eles resolveram botar os horários online. quem pretende ir para Dublin começa a marcar, a tentar marcar seu horário há uns 3 meses ou 10 semanas antes de viajar, porque tem muito procuro e eles liberam um pouco os horários diariamente. Demora um pouco, infelizmente, é uma coisa que a gente está tentando melhorar, mas faz esse processo, porque você tem que fazer de qualquer forma. quem vai morar em outra cidade não tem que marcar horário, só tem que ir para a delegacia onde tem imigração, que nas grandes cidades todos têm. Estudando na faculdade na Irlanda, você pode ficar como estudante até 7 anos. Quem quer fazer curso de inglês, por exemplo, pode fazer até 2 anos estudando inglês e se ele quiser, ele pode transferir para uma faculdade e fazer até 5 anos de ensino superior. Enquanto estudando, você vai ter licença, permissão de trabalhar até 20 horas por semana durante o ano letivo. A gente não deixa o Internacional trabalhar mais que isso, porque você tem que estudar, você não está na Irlanda para trabalhar, você está na Irlanda para estudar, para melhorar sua vida através de educação e tem licença de trabalhar part-time. Entra nas férias, pode trabalhar 40 horas durante o mês de Natal e durante 4 meses de noção verão, que é contrário do verão do Brasil, que é junho, julho e agosto e setembro. Terminando seu curso, você ganha o Mais Humano automaticamente para ficar no país procurando trabalho na sua área. Conseguindo trabalho na sua área, a empresa pode pedir um visto de trabalhador para você. chegando cinco anos pagando impostos integrais aqui, você pode pedir na atualização se quiser. Quem faz mestrado vai ganhar mais dois anos depois do curso, mesmo motivo, para procurar trabalhar na sua área. Bom, eu não sei se tem alguns professores assistindo hoje, a gente já está destacando no Brasil o nosso jeito de formar professores. Alguns anos atrás, CAPS levou um grupo, fiz aquela prêmio de professores do Brasil e levou um grupo de professores brasileiros para passar um tempo junto com a gente em uma das nossas faculdades, Mary McClick College. era uma coisa de dez dias, uma coisa bem curta mesmo, mas eles gostaram tanto o que eles viram, tinha visto, na visita, que eles criarem um mestrado em liderança de educação junto com essa faculdade. Então, as professoras brasileiras, a CAPS está bancando as professoras brasileiras de Ipairlanda fazer um mestrado de humano em liderança educacional. Essa já está no segundo ano do Ipair agora, parece que a CAPS agora quer mudar um pouco para fazer cursos mais curtos para mais professores. Então, quando tem edital, eu vou mandar para vocês, eu vou mandar para o EFID, eles podem mandar para as escolas. Tem várias coisas em termos de educação, desenvolvimento profissional que a gente pode oferecer, algumas das nossas professoras já estão fazendo aulas junto com o EFID. Em janeiro desse ano, a gente trouxe um grupo de escolas brasileiras para a Irlanda para mostrar nossas faculdades. Eu acho que todo mundo gostou, foi bem interessante. Agora, estou chegando ao fim, com certeza eu esqueci de mencionar muitas coisas, perguntas, mas a gente pode abrir para perguntas. Diego, vamos ver se alguém tem pergunta. Legal, muito obrigado, Sara, eu acho que foi uma belíssima apresentação, acho que abriu a mente de muitos estudantes. Nós, aqui, Sara, só para deixar, só para falar para você, temos, acho que, dois estudantes já que estão indo para a Irlanda no que vem para fazer universidade. Que bom. Bom, e é isso. Onde eles vão estudar, Diego? Um vai para UCC e o outro ainda está vendo para ir para UCD. Ah, legal, legal. Bom, antes de sair da Irlanda, eu morei em várias partes da Irlanda. eu sou de Galway, que é na lateral oeste do país, que tem um pôr-de-são lindo, maravilhoso. Estou olhando ali, um pôr-de-são aqui. Cork é a segunda maior cidade na Irlanda. Em Cork, eles falam que é a capital do povo, então, eles não querem nem saber do povo de Dublin. Assim, tem o Rio São Paulo, um falando que é melhor do que o outro. Cork é uma cidade maravilhosa, muito cultural, muito interessante, tem bastante praias e montanhas por perto. O capital, Dublin, UCD. Diego, você estava no UCD comigo em janeiro. Você via esse campus maravilhoso. Maravilhoso. Assim, UCD é um campus lindo, uma universidade maravilhosa. na Irlanda, é difícil saber onde estudar, é difícil saber qual cidade é melhor escolher, porque capitão tem mais movimento, tem mais isso, tem mais aquilo, sempre depende da sua personalidade, mas assim, cada cidade na Irlanda tem charme, e é vontade de ser um país tão pequeno. Quem está morando em Dublin, por exemplo, você pega um trenzinho de 20 minutos, você está nas montanhas, sabe? É pequeno, não tem essa escala de São Paulo. Então, em 20 minutos, você está nas montanhas, você está na praia, entendeu? Também, você escolhe uma cidade menor para morar, que tem aluguel um pouco mais barato, você pega um trem em duas horas, você está na capital, para aquela show internacional, para aquela coisa. Então, só para escolher uma cidade não quer dizer que não vai ter acesso às outras cidades. Então, UCC é maravilhosa, UCD também é maravilhosa, assim, eu conheço muito bem essas duas universidades, duas universidades, e além de ser excelente em termos de pesquisa, em termos acadêmicos, são lindíssimos, lindíssimos, UCC parece uma cena de Harry Potter, é incrível. Eu vi as fotos, nós não tivemos a oportunidade de ir para UCC, né, Sarah, mas eu acho que foi muito bacana ali, e pelas fotos, UCC é Hogwarts, né, então, assim, já me encantou ali. Eles têm uma sociedade de Harry Potter, então, no início do semestre, eles fazem toda essa naming ceremony, e é bem bacana. Que bacana. Sarah, a gente já tem, nós temos algumas questões aqui já, eu vou pedir, enquanto a gente está fazendo as perguntas para a Sarah, pessoal, quem tiver mais perguntas, por favor, coloca ali no chat box, que eu vou ler para a Sarah, tá legal? Sarah, o José Carlos, eu acho que ele está perguntando em relação ao programa da CAPS, porque ele perguntou assim, tem idade para fazer pós-graduação e mestrado, eu não sei se é para a CAPS ou se é alguma obrigatoriedade para fazer curso de pós e mestrado. Certo, se é programa de CAPS, esse programa, eles lançam as editais deles, mas era para líderes educacionais, então, era para principais, principal que se fala, tipo, head teacher das escolas. Diretor. Diretor, exatamente, era para diretores das escolas, principalmente. A gente, ele está mudando o formato de programa, então, pode ser que eles mudem, porque eles vão oferecer mais vagas indo para a frente. Se a pergunta dele é mais para curso, é... De uma forma genérica, você acha que tem algum, tem uma idade ali para fazer pós e mestrado em algum lado das universidades? Não tem, não tem, não tem. Essa pergunta é uma boa pergunta, porque eu sei em alguns países, pessoa que tem X anos é mais difícil achar visto. Nada a ver, por favor, a gente... Nada a ver, a gente... O meu pai, ele tem 83 anos, ele fez curso de geologia com 80 anos, sabe? não tem isso. Que bonitinho. A gente não para de aprender, a gente não para de avançar nessa forma. É, a gente não pode simplesmente restringir a pessoa de querer aprender por conta da idade, né? Eu também acho isso muito errado de alguns países. E outra coisa que eu não destaquei, Diego, mas uma coisa interessante também, lembra que eu falei que tem institutos de tecnologia, também tem as universidades, e nas institutos de tecnologia, eles fazem o curso em etapas. Quem tem curso, por exemplo, se tem curso de tecnólogo no Brasil, você pode fazer um curso de graduação aqui na Irlanda, mas você não entra no primeiro ano. Pode entrar no terceiro ou no quarto ano. Ok, faz uma equivalência das disciplinas do Brasil e eles conseguem eliminar ali os anos na Irlanda, é legal. Chama-se Advanced Entry. Você já estudou essas matérias? Por que você tem que estudar de novo? Não tem sentido ou tem que gastar dinheiro à toa. Não. Se você tem currículo, a gente bota você no outro ano, simplesmente. Eu acho que tem que ser uma coisa bem fair, bem justa, né? Então, eu acho que isso é muito bacana. Sim, e uma outra coisa também, Diego, e quem tem curso, hoje em dia, como a gente sabe que as pessoas mudam de ideia durante a vida também. Tem várias instituições que estão oferecendo Conversion Masters. Quero dizer, são mestrados que estão desenhados para pessoas que não são dessa área exatamente, estão pulando de área. Então, é bem interessante para a pessoa que quer, agora, cheguei nesse nível e eu quero fazer uma coisa diferente, uma coisa nova. Então, a gente já sabe disso, a gente já tem cursos desenhados exatamente por isso. Legal, bacana. Sarah, o Luciano Silva, ele está perguntando, para quem já é formado, ou seja, já tem um bacharelado aqui no Brasil e pretende fazer um Master ou um PhD, um doutorado, é necessário fazer um curso prévio, por exemplo, um Foundation Program para se adaptar ao ritmo da universidade ou ele pode entrar de maneira direta para fazer Master ou PhD? essa vai depender, bom, tem Foundation, tem Pre-Mestrado, tem Foundation Pre-Mestrado, Preparatório, mas quando você está, você escolheu um curso, vamos ver qual é Entry Requirements. Nós temos um ferramento que eu vou mandar para você, Diego, tipo, você vai entrar, você vai ver todas as qualificações no Brasil e a gente usa isso para ver como é que a qualificação do Brasil é qual a violência aqui na Irlanda, entendeu? Facilmente, você mesmo pode usar, qualquer um dos seus clientes pode usar em casa e às vezes eles podem pedir para você fazer, se não alcançou aquele nível que eles queriam, poderia impedir, mas nem sempre, não é padrão, vai depender do nível da sua qualificação que já tem. Não é como se fosse um aluno que sai do high school aqui no Brasil e vai para a graduação, para o bacharel ele tem que fazer obrigatoriamente um foundation, né? É. Algumas faculdades não, algumas faculdades não, mas a maioria estão exigindo isso. Eu acho que não é nem tanto Irlanda, só para deixar claro, é uma coisa Europa, né? Sim, sim. É, é. Bacana. Sarah, o Luciano está perguntando ainda se é possível conseguir uma bolsa de pós-graduação de 100%. Eu acho que ele está querendo dizer na parte da tuition. Certo. Como eu falei, tem várias bolsas por mérito acadêmico. Tem algumas faculdades que vão oferecer bolsas de 50%, de 80%. O governo da Irlanda, é uma boa pergunta porque eu esqueci de mencionar isso. O governo da Irlanda todo ano oferece 60 bolsas para alunos que vêm fora da Europa, não europeias. Certo? Ano passado tinha chamado, o ano retrasado tinha chamado 60, tinha 60 bolsas e 22 dessas bolsas foram dadas para o Brasil. entendeu? Então, grande quantidade dessas bolsas vão para brasileiro, porque a gente recebeu muitos alunos brasileiros de um programa Ciências Sem Fronteiras. O Brasil é um país estatisticamente importante para a Irlanda, Então, a gente quer ajudar, a gente quer apoiar. Essas bolsas são gratuito, 10 mil euros na sua bolsa para pagar seu aluguel, para pagar seu voo. Então, são bolsas bem interessantes. Normalmente, são Governo da Irlanda Scholarships, normalmente eles lançam em setembro, outubro, por aí. E quem pode pedir é aluno de último ano de graduação, de primeiro ano não pode, desculpa, um ano de mestrado, um ano de PhD estruturado. Então, é bem interessante, mas para entrar nesse concurso, você tem que ter oferta, você tem que ter feito uma application, ser aceito, com essa carta de aceitação, você vai pedir a bolsa. É bem competitiva, então, você pretende tentar fazer isso, acho que a Luciana, Luciano, que perguntou, Luciano, se pretende fazer isso, veja nos editais passados, para ver qual era o tipo de coisa que ele estava pedindo, e já comece a preparar seu argumento por que você deveria ganhar essa bolsa, entendeu? Então, é bom ter tempo e preparar essa resposta. Tá, então, só revisando, é para essa oportunidade aí da Irish Government Scholarship, é para alunos que estão no último ano de bacharel aqui no Brasil. Não, não, no último ano, entrando no último ano de bacharel na Irlanda. Ah, ok, entrando no bacharel na Irlanda, ok, tem que fazer aquela equivalência. É. Ok, ok, e aí um ano de mestrado e um ano de doutorado, certo? Sim, sim, sim. ok, perfeito, legal. Aqui o João Pedro Tominho, o nosso aluno que está indo para a UCC, ele vai fazer foundation primeiro e depois vai para a UCC. Ele está perguntando, Sara, os estágios de quem cursa, ele vai fazer um curso que se chama Medical and Health Science, a UCC abriu agora para os estudantes internacionais, então ele quer saber dos estágios para nessa área de Health and Science, nessa área de Pharmacy, de medicina, não de consultório, mas essas de indústrias. Onde que são os estágios, Sara? Quais cidades ali que... Então, você trago... Para essas áreas. Ok. Olha, cada curso vai ter um tipo, ele tem que saber, ele tem que procurar saber com o UCC se estágio faz parte do curso dele, que eu imagino que sim. Sim. É, então, normalmente, os estágios estão perto da faculdade, CIC Cork, um polo de farmacêutica, todas as grandes empresas farmacêuticas ficam em Cork. Tem um grande hospital universitário ali também, perto da faculdade, então, eu imagino que seria na região de Cork. às vezes, tem aluno que quer fazer estágio em outra cidade, às vezes, tem aluno que conseguiu o estágio no seu país natal, ou sei lá, tudo isso teria que ver realmente com o coordenador do curso. E uma coisa, Diego, que eu esqueci de falar, como a gente faz parte da União Europeia, quem faz curso de graduação na Irlanda, tem a oportunidade de fazer um semestre na Europa, com a Bolsa da União Europeia, com a União Europeia pagando vocês para fazer isso. Então, você poderia estar fazendo curso de quatro anos e passar um semestre em Barcelona, em Paris, em Porto, na Lisboa, sei lá, então, é bem interessante também. Mas, João Paulo... Mas isso, Sara, eu acho que tem que ver direto com as conveniências das universidades, porque tem que ver se a universidade tem parceria com algumas específicas. Claro, claro, mas, assim, tem, digo, na Europa tem grandes leques de parcerias, então, eles têm muito convênio. Mas, essa pergunta é específica, você teria que falar com o coordenador do curso para ele explicar exatamente qual é a política deles nesse curso. Quem vai falar, vai trabalhar, por exemplo, com pessoas carentes, vai ter que fazer um guardia clearance, guardia nossa nossa polícia, então, a gente vai ter que ver se o aluno não tem nada de antecedente criminal, tudo isso. Mas a faculdade vai explicar isso, porque, claro, que não quero botar ninguém em risco. Claro, eu acho que a pergunta do João foi mais para saber ali dos polos, e você acho que respondeu ali que é um polo da indústria farmacêutica, então, eu acho que é fantástico. muito forte, muito forte. Sara, o Tiago, ele está perguntando aqui sobre o curso de arquitetura. Aqui no Brasil, ele fala que é muito concorrido, então, ele está vendo para, está pensando em fazer arquitetura fora do país, então, ele quer saber um pouquinho como que é o curso de arquitetura na Irlanda. Certo, certo. Bom, de novo, seria bom, assim, tem algumas faculdades, nem toda faculdade tem. O University of Limerick, que você conhece muito bem, eles têm um curso maravilhoso em arquitetura, e uma coisa interessante do University of Limerick, qualquer curso de graduação que tem na faculdade University of Limerick, tem um ano de estágio inteiro. Uau. Entendeu? E a própria universidade que vai arrumar isso para você. Então, olha, seria bom olhar o conteúdo dos cursos de arquitetura para ver. Eu não sou da área de arquitetura, mas seria muito bom olhar em detalhe o que eles oferecem, qual tipo de estágio eles oferecem para escolher o conteúdo que mais é mais da sua área. Mas o University of Limerick é muito forte de arquitetura, sou suspeita porque trabalhei com eles anos atrás, então eu sei muito bem disso. E eles são demais, não tenho o que dizer do pessoal de Limerick, a universidade é incrível, o pessoal lá é incrível. Mas eu acho que o Tiago, Sara, está perguntando mais sobre arquitetura na Irlanda em geral. você acha que é um mercado bacana para o estudante? Sim, sim, sim. A gente passou um período uns 10, 15 anos atrás que tinha muita construção na Irlanda, muita, muita construção mesmo, muitos novos prédios e tal. Em 2008, hoje em dia entrou em crise que tudo travou, frevou. mas hoje, como nos últimos cinco anos a gente está crescendo tão rápido de novo, tem muito, sempre tem muita construção, como a gente tem muitos prédios antigos também, a gente, eu sei que, não sei se vai gostar do que eu vou falar, mas parece para mim o Rio é que alguns... Eu sou de São Paulo, filha, pode falar, eu sou de São Paulo, pode falar. Tá bom, tá bom. Mas assim, tem áreas, inclusive em São Paulo, que as pessoas não respeitam muito os prédios antigos. Vamos derrubar, construí outro. Aqui a gente vai renovando, restaurando, então, dependendo do tipo de arquitetura que quer fazer, quer restaurar prédios usando todas as ideias antigos ou quer fazer uma coisa contemporânea. Tem muitos prédios e pontes na Irlanda que ganharem prêmios internacionais procura saber, Tiago. Eu vou também mandar alguns links para o Diego. É uma área muito forte e também é uma das áreas que a gente tem falta de mal de obra qualificada. Olha só a oportunidade, hein? Sim, sim, sim. Então, quando vocês estão conversando com as faculdades, perguntam onde estão as graduadas deles no ano passado retrasado. Eu quero destacar também, Diego, que tem um... Eu não sei se eu já mandei para você, mas tem um relatório feito pelo governo irlandês dois anos atrás ou foi publicado dois anos atrás. Eles fizeram uma pesquisa com todos os graduados de 2017 para ver onde eles estavam. De todos os alunos que fizeram curso de graduação na Irlanda, tinha 4% desse empregado. 4%. O resto, ou estava estudando ou estava... Elis tinha... Está estudando, já está trabalhando, vai começar um emprego nas próximas meses, tem tudo essa breakdown, mas 4% estava desse empregado. Entendeu? A gente... Eu não sei depois dessa crise de Covid como vai ser a nossa economia. Já a organização que eu nunca consigo falar isso em português, é a organização de OECD. Mundial da Saúde? Não, não, não. OECD, Organização Econômica de Cooperação e Desenvolvimento. Ok. É isso. Então, eles têm falado que Irlanda deveria... Um dos países que vai ser menos atingido pela essa crise. Uau! Nossa sociedade era muito forte entrando nisso. O que aconteceu quando a gente está ficando muito escuro, desculpa. Imagina. Porque o sol está pondo agora. Que horas são aí, Sara? 10 e 10 de noite o sol está começando... Não, começando não, mas está pondo. Tem luz do dia ainda. Mas, assim, o que a gente fez quando a gente entrou nessa coisa de quarentena, essa coisa de vamos pedir que todo mundo fique em casa? Eu vou te falar, os irlandeses ficaram em casa sim, senhor. Sim, sim, sim. E hoje em dia a gente está reabrindo toda a sociedade porque não está tendo mais... Ainda está tendo algumas mortes por dia. Às vezes 5, às vezes 10, sabe? Não está completamente fora do país ainda, mas, assim, nossa taxa de transmissão está 0,5, alguma coisa assim. É uma discussão que aqui no Brasil está complicado, né? Então, a gente nem vem e vamos entrar nisso agora. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu estou muito... Realmente, fico muito triste assistindo isso, mas espero que logo vai passar. Mas o que o governo irlandês fez quando a gente entrou nessa fase, pessoas, empresas estavam ué, eu vou fechar, vou fazer o quê? O que o governo fez? cada pessoa que tinha que ficar em casa, que perdeu o emprego, mesmo temporariamente, alunos internacionais também, o governo deu 350 euros na mão por semana para se manter. Sim. Para a economia não baixar, para não ser... Então, a gente... A gente tinha vários sistemas, a gente tinha muito apoio, então, a gente acredita que a gente vai sair dessa crise bem saudável. Eu tenho grandes amigos na Irlanda e conversei com vários amigos que eu fiz depois desse mundo de educação aí nas universidades e realmente eu vi que a Irlanda, a Austrália, foram os países que começaram a motivar ali, a dar o suporte para as pessoas quando estavam perdendo emprego e isso é importantíssimo. Então, eu tenho certeza que a Irlanda com certeza vai passar por cima disso muito fácil. Quero dizer, uma empresa que tinha 50 pessoas trabalhando, ele não tinha capaz de pagar 50 salários. O governo entrou e pagou e agora... E depois ele pode voltar ao normal, assim, sem todo esse problema de demitir pessoas e tal. Ok, temporariamente eu não posso pagar, então, o governo falou, segura esse emprego, segura, 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 a gente vai pagar salário deles por um ponto, tá? Beleza? Entendeu? E funcionou muito bem até agora. Um dia o Brasil chega lá, Sara, se Deus quiser. Mas o Brasil vai chegar lá e sabe o como? Esses jovens indo para o exterior, tendo experiência internacional e depois voltando com a cabeça mais ampla, assim, vida internacional, experiência de estudar em um outro país, em um outro sistema. Nossa Senhora, um dia você vai voltar para o Brasil, você vai ter muita saudade e tal, e você vai ver com a sua experiência internacional, seu salário vai ser bem mais alto, mas também, e vocês que vão melhorar, essa coisa que esses adultos estão fazendo hoje em dia, vocês que vão mudar isso, gente. Exatamente. É o futuro da nossa geração aí, né? Sara, o João está perguntando, assim, qual que é o top, quais são os cinco países que mais enviam alunos internacionais para a Irlanda? Qual que é o ranking aí? Você tem noção? Estados Unidos, a gente recebe muitos alunos no programa Study Abroad, que eles fazem um semestre acadêmico na Irlanda, depois eles voltam para a faculdade deles. Índia, China, hoje em dia, a Nigéria está mandando bastante. A gente recebe muitos brasileiros na Irlanda, mas eu acho que a gente recebeu uns 15 mil brasileiros ano passado, mas a maioria deles vem para estudar inglês. E muitos, eles ficam uns dois anos estudando inglês, depois eles entram na faculdade. Eu acho que foi quatro que mencionei, não sei qual seria a quinta, mas essas são em inglês também. Em inglês também, bacana. Você vai entrar nas faculdades e algumas faculdades tem 20% de alunos internacionais, então você vai ter pessoas com tudo cor de pedra diferente, sotaques diferentes, vai ter comemoração de Ano Novo Chinesa, vai ter de Carnaval, vai ter de Juiz de São Patrício, vai ter assim. Porque a gente, até nos restaurantes dentro do campus, eles vão fazer cardápio brasileiro um dia, chinês outro dia, indiano outro dia, filandês outro dia, é bem interessante. Isso é muito bacana e eu posso falar por experiência própria, que assim, não é puxando o saco da Sarah, mas os irlandeses, eles são realmente muito friendly, extremamente amigáveis, então é praticamente os brasileiros, então eu acho que é uma comunidade muito bacana, eu acho que é um país muito legal de morar e de estudar e ali, de ampliar os seus horizontes. Sarah, eu gostaria muito de agradecer a sua presença hoje, pera lá, acho que o Luciano tem mais uma pergunta, vamos fazer essa última, primeiro. A prova do TOEFL é um requisito para comprovar o nível de proficiência da língua inglesa para quem deseja estudar na Irlanda? Certo, pode ser TOEFL, pode ser IELTS, pode ser Cambridge, pode ser Pearson, eles aceitam todos os grandes testes de proficiência. Esse ano, especialmente, só por causa dessa crise de COVID, pessoas que estavam aplicando para nossas faculdades, às vezes, eles não podiam ir para o centro de... Aplicação. É. Então, excepcionalmente, esse ano, a gente está aceitando também a Duolingo English Test, que é feita online e que tem resultados depois de 48 horas. Mas, excepcionalmente, esse ano, também, os alunos que tinham testes de proficiência de IELTS ou TOEFL, que estavam vencidos, a gente estendia excepcionalmente, como se fala? A data, a data de... Me ajuda, Diego? O que? Deadline, você está querendo dizer? Não, a data de, tipo, se a testes de proficiência venceu, a gente estendou, venceu em janeiro, a gente falou, a gente vai ainda usar esse teste porque você não está... Mesmo se ele está vencido, mesmo se ele está expirado, vocês vão aceitar. É isso? Isso, isso. Ok, fantástico. Bom, Sara, eu acho que foi muito bacana hoje a nossa conversa aqui, teve vários estudantes, a gente tem esses dois estudantes que estão indo para a Irlanda e tenho certeza que depois dessa conversa vamos trazer mais estudantes. Sim. Eu quero agradecer a sua... eu quero falar brevemente também, eu quero falar brevemente também, Diego, que em outubro a gente vai participar em um evento junto com vocês e vai ter representantes de duas universidades, das faculdades, então, entre agora e outubro, claro, se tem alguma dúvida, uma coisa, a gente conversa, mas também a gente tem muito orgulho de participar nesse evento de FID em outubro e vai ter vários meses com faculdades da Irlanda, então, vocês podem falar diretamente com eles, que vai ser bem bacana. É muito bacana você ter comentado isso, vai ser no dia 23, 24, vocês, todo mundo vai saber mais para frente, nós vamos divulgar isso com todo mundo, mas eu acho que vai ser uma grande oportunidade de vocês estarem ali em contato com essas duas universidades irlandesas de ponta e conversar ali com os admissions e estar perto, conversar face to face, mesmo que vai ser virtual, vai ser face to face, então, eu acho que sim, vai ser uma oportunidade muito bacana que a Irlanda está vindo com essas duas universidades, então, não percam essa data. Mais uma vez, muito obrigado, Sarah, pela presença e por compartilhar aqui conosco todas essas informações da Irlanda e eu quero também convidar vocês para o webinar de amanhã que vamos ter aqui a Beatriz Blatcher falando sobre a Suíça, um outro país europeu, muito bacana, não vou ficar falando muito que a Sarah vai ficar brava, mas é um país muito bacana que ele vai, o tema do webinar amanhã é o país dos futuros CEOs, então, assim, eu convido todos vocês para participar, amanhã às 5 horas da tarde, tá bom? Muito obrigado pela presença de todos e uma boa noite. Boa noite, Sarah. Posso ter uma última palavra? Claro, claro. Desculpa, desculpa. Imagina. Eu quero pedir desculpas pela iluminação porque eu estou apoiando quando eu estava aqui. Essa quarentena que é muito chato, a gente está preso em casa, essa, toda crise é uma oportunidade, então, nunca na sua vida você vai ter tanto tempo em casa para decidir com calma, para pesquisar com calma onde você quer estudar. Pode ser que a Suíça é a melhor opção para você, pode ser que o Canadá, pode ser a Austrália, então, usa esse tempo em vez de reclamar, que eu reclamo, todo mundo reclama, claro, mas a gente pode usar essa oportunidade de pesquisar, aprofundar, procurar entender como será morar nesse país e qualquer dúvida, fala com o Diego, fala comigo, foi um grande prazer, gente, amo o FIDE, amo toda a equipe, família lá e espero ver vocês no Tubro e espero ver vocês na Irlanda também. Com certeza, Sara, se Deus quiser, a gente vai, nós vamos para a Irlanda e logo, quem sabe ano que vem, aí a gente está todo mundo embarcando e realmente, você falou sabiamente, então, em vez de ficar reclamando, vamos aí pesquisar, vamos abrir os nossos horizontes, vamos aproveitar essa oportunidade, que a gente tem aí de estar em casa, né, então, vamos aproveitar para pesquisar, com certeza. Obrigado, Sara, foi um prazer. Oi, beijo, todo mundo, beijo, tchau, tchau. tchau.